E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar um assunto aqui com vocês, de uma coisa nova que tá por vir no canal. Cês sabem que eu sou muito fã de moto, que eu gosto muito de moto, principalmente motos esportivas e mais ainda, moto de quatro cilindros. Eu tenho a minha XJ6, que é a moto que eu comecei aqui o canal, né? Tenho a XJ6 aí desde o final de 2015, acho que final de 2015, que eu tenho minha XJ. E galera, a CB1000, ela tá lá no Paulinho. Faz dias que ela tá lá já, eu confesso pra vocês que eu tô com um pouco de preguiça de ir lá buscar. A gente levou a CB1000 lá pro Paulinho pra tirar o remap, né? Pra pegar e modificar isso aí nela. E logo, logo, ela tá voltando pra casa e eu pretendo vender ela pra pegar e comprar uma moto nova pra mim. Uma moto nova pra mim e pra gente usar aqui no canal. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso, sobre qual moto que pode ser a nossa nova moto. Mano, tem várias motos aí que eu gosto demais, que eu acho muito bonita. E vai ser sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje aqui, ó, com a XJ. Eu já vou pedir a ajuda de vocês deixando um like nesse vídeo aí. É claro que vai ser difícil a gente achar uma moto que faz mais barulho que a XJ, porque esse ronco aqui, ó... Não tem igual, né, mano? Detalhe, né? A XJ6 é raiz, né? Aqui em casa, mano, tudo quebra, tá ligado? Tudo estraga. Menos a XJ. E o R8 também, né? O R8 nunca estragou, só bati ele, né? Só dei um totó num cara esses tempos aí. Mas a XJ, mano, é raiz, né, velho? A XJ é zica. E vai ser sobre a moto nova que eu vou falar hoje e eu vou levar vocês junto comigo nesse rolezão. Vamos pegar aqui nosso capacete, vamos pegar aqui a nossa moto, vamos acelerar aqui agora. E fica ligado no que eu vou falar, porque a ajuda de vocês é muito importante, beleza? Já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, que aqui tá saindo vídeo todos os dias, um meio-dia, o outro seis horas da tarde. Já faz tempo que tem essa frequência aqui no canal, então deixa o sininho de notificação ativado, pra quando sair esses vídeos, você não tá perdendo, beleza? Vamos sair daqui de casa, amigos! Olha, o capacetão aqui tá quente, hein, mano? E hoje fez um calor aqui na minha cidade, galera. Mano, fez 36 graus, velho. Teve uma hora que eu tava andando de carro, tava marcando 37,5. Na cidade de vocês também tá quente desse jeito? Comenta aqui embaixo pra mim, mano, porque aqui, velho, parece que tá pegando fogo em tudo. Bom, vamos pegar a moto aqui agora? Vamos dar aquele rolezinho? Partiu, deixa o jogador, então, bora lá. Rapaziada, vocês devem até saber qual que é as motos que eu mais sou apaixonado, né, mano? E a CB1000, mano, é uma moto muito louca, uma moto que é, tipo assim, que eu curti demais ela, curto muito ela ainda, né, mano? Ela ainda tá comigo, ela tá lá no Paulinho, e tá faltando ir lá buscar ela. E o que eu tô querendo fazer, velho, é trocar ela por outra moto, tá ligado? Eu quero pegar uma outra moto. E uma moto que eu sempre vejo, mano, que, tipo, me dá repil, por já ter tido uma parecida, é a 1250, né? Eu tive a 1200, que era o painel analógico, né? Era um pouco diferente aí do novo modelo da GS, né? Que é a 1250, a nova, que é o painel digital e tudo mais. E eu tava pensando, seriamente, de repente, trocar a minha CB1000, mano, por uma moto igual a R1250, GS1250. Eu não sei, mano, será que deve ser minha próxima moto? O que é que vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários pra mim, comenta aí, comenta aí que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Eu pensei, de repente, uma outra naked, né, mano? Só que eu acho que de naked, velho, olha aqui, ó. Temos essa xijotona aqui, silenciosa, né? Bonita pra caramba o som aqui, tá atorando, hein, meu amigo? O som tá atorando, vai dar copyright aí no meu som, não posso ficar quieto neste momento, então. Pensei numa naked, tá ligado? É, Z1000, né? Nova MT09, são motos aí sensacionais, tá ligado? As motos loucas, e... Eu pensei, seriamente. O cara deu uma balançadinha na cabeça ali, eu não sei se foi pra mim a moto, ou pra mim a minha. Vamos apavorar ele, já que ele trouxe a sua cabeça. Fala, sua cabeça é brau, feio. Tá bravo por quê, parceiro? Tá bravo por quê? Porque você tá de PCX? Pegou a moda da mulher pra andar, rapaz, você tá aí chorando, é? PCX, é moda do Ian, moda da Andressa. O Ian é bem estranho, rapaziada. O cara tem uma PCX, mano, o marmanjo daquele. Uma PCX é complicado, hein? É, é. O XJ aqui já causou ali, roubou a cena, hein, mano? Chegamos, levamos a encarada ali dos guarda. E por quê, né, mano? Ô louco, mano. Uma moto bonita dessa, gente. Deve ser bonita, porque a moto é bonita. É o XJ, o mais chave do Brasil. Tá, pega. Esse caminhão atravessa, ferrou. Esse caminhão atravessa, ferrou, mano. Então eu pensei, mano, uma naked, mano. Se eu já tenho uma XJ6, tá ligado? Fico bem na dúvida assim, tá ligado? Se eu já tenho uma naked, já é uma XJ6, né? E pegar a outra, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai me atropelar, mano. Que você marou aqui, enfim. Marou aqui, mano. Quando ele tá cheio de uns barros, mano. O cara fez uma trilha se pá, hein, rapaziada? Eu sei que, mano, eu tive a 1.200. Eu custei demais, tá ligado? E eu fico muito na dúvida, assim, se de repente eu pego uma outra 1.250, né, mano? O que vocês acham, velho? Será? BMW 1.250, a próxima moto do canal. Comenta aí pra mim, meu povo. O que vocês acham, mano? Comenta aí pra mim. Vou tá lendo aí o comentário de vocês, tá ligado? Outra moto que eu pensei já em ter, que eu acho muito louca, é a nova MT-09, né? Só que a nova MT-09 é uma moto naked também, né? Que acaba tendo o mesmo conforto que a XJ, ou menos, né? Porque a XJ, ela é muito confortável. A XJ é bem de boa, assim, pra andar. Tanto pra andar na cidade, quanto pra andar na estrada, sabe? Então eu fico naquela, mano. O que vocês acham, rapaziada? Qual que deve ser aí a próxima moto aqui do canal? Deixa aí pra mim nos comentários, mano. Me ajuda, velho. Me ajuda. Porque falar pra você, a CB1000 já tá crianteia de aranha na minha mão, rapaziada. Então eu tô pensando mesmo. E eu acho que eu quero fazer isso. Aí vai dependendo do que vocês acham também, tá ligado? Pra poder me ajudar e auxiliar nessa dúvida. Preciso fazer algumas alterações na XJ, que nesse documento, que o documento dela ainda tá no... Tá cinza, né? Não tá cinza, quer dizer, tá branco ainda. E a moto agora é cinza. E eu não pretendo tirar essa cor aqui, porque ficou bem legal, sabe? Uma cor muito bonita na XJ, ó. Mano, ficou chave. Fala aí. Ficou bonita pra caramba, mano. A XJ ganhou uma cara exclusiva, assim. Um negócio diferenciado, sabe? É, mano, coisa de louco, velho. Coisa de louco. Então eu vou ter que mudar a XJ no documento, pra gente poder andar com ela mais tranquilo. Mais tranquilo eu nunca vou conseguir andar, porque com esse escape aqui é difícil, né? Esse escape, ele é muito... Ele solta muito barulho, tá ligado? Abafa nada, né? A moto é barulhenta, o escape, que tem a função de abafar. Então, esse escape não aguenta segurar o roncão da XJ. Então, tipo assim... A ideia é o quê, né, mano? Continuar de XJ, filho. Isso aqui vai ter moto nova no canal. E aí vocês vão me ajudar aí, deixando meus comentários de vocês. Beleza? Vou estar lendo aí os comentários. Naquele pique, hein, mano? Naquele pique, naquele pique. Comenta aí, capricha aí, rapaziada. Esse é um vídeo atual, não é um vídeo de melhores momentos. Quando eu não posto vídeo atual, posto esses momentos, é porque eu não ando muito bem. E aí eu acabo postando pra não deixar vocês sem vídeos. Muita gente é nova no canal, acabou que não assistiu alguns vídeos do passado, né? Sei que não é muito bacana da minha parte fazer isso. Eu compreendo, viu? Não é nada legal da minha parte fazer isso. Se eu fosse um de vocês e encontrasse comigo, eu ia questionar igual já me questionaram, sabe? Mas, infelizmente, nem sempre a gente tá com a cabeça boa, galera. Nem sempre a gente tá bem pra produzir assim, sabe? Nem sempre a gente tá tranquilão, assim, sabe? Então, faz parte, né, mano? Nem tudo são rosas. Nem todos os dias são de glória, não é verdade? Nem todos os dias a gente tá bem pra pegar e pensar em várias coisas assim. E falar pra você, mano, pensar em vídeo é uma parada louca, mano. É uma parada louca. Você tem que viajar na maionese mesmo. Tem que estar naqueles piques pra poder ir produzir aí os conteúdos, né, mano? É, eu achei jatão, mano. Achei que ia tomar uma multa lá atrás, hein, dos guardas, mano. O guarda ficou olhando pra mim com braço cruzado, com a cara de bravo, mano. Não sei lá, cara de bravo, né? Eu fico assustado até me bater, pô. Eita, pega! Agora chega a dar eco, velho. Eita, pega o tanto de flor, mano. Tão de folha no chão. Isso bate no olho, mano. E sobe um pernão na hora. Na hora, na hora, na hora. Na hora, na hora, na hora. Bagulho louco. Bagulho, bagulho. Bagulho doido mesmo, pô. É, rapaziada. Aqueles piques. Deixa aí nos comentários qual que é a moto que vocês achariam que seria legal ser a moto nova aqui do canal. Vou estar lendo o comentário de vocês aí, beleza? Então, capricha. Bom, galera, vou ensinar esse vídeo por aqui. Dá uma passadinha lá no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Tô enviando aí as roupas do canal pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido. Então, vai no meu site, loja021.com.br, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E pui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.